Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais aí por trás da influência. Seja muito bem-vindo, John! Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Mais uma vez, aqui estamos compartilhando muito conteúdo bom pra vocês. E como eu falei, eu sou a Maria, eu trabalho com influenciadores há 10 anos, sou assessora de influenciadores digitais desde 2016, sou fundadora e... Sócia e fundadora é ótimo, né? Sou sócia e CEO da agência The Coaches. E o Jonathan é o nosso gerente de projeto, ele é o nosso gestor de projetos na The Coaches. Já está trabalhando com influenciadores há 5 anos, né, John? Bastante coisa, né? O tempo voa. Temos bastante história aí pra contar. Estamos no 59º podcast. Que dicção maravilhosa! Só? Só? O 59º? Ninguém gagueja aí, só? Temos bastante história pra contar. Já contamos muita coisa, ainda temos muita coisa pra contar, né? E hoje o tema é super legal também, né? Super legal. Tem algum recado, alguma coisa? Quero avisar só que tá rolando, gente, o mini curso gratuito Vida nos Bastidores. A gente já tem algumas aulas liberadas, então se você não assistiu ainda, ou se você ainda não tá inscrito, é só clicar aqui no link da descrição. Assim que você se inscrever e colocar o seu e-mail, na próxima página você já vai ter acesso às aulas que estão liberadas, porque a gente vai ter mais uma aula amanhã. Então já tem duas liberadas e mais uma aula amanhã. Então aproveita, maratona o que já tá liberado, pra estar comigo ao vivo amanhã, 8 horas da noite, tá? Vida nos Bastidores pra você que quer começar e potencializar os seus resultados aí como assessora de influenciadores. É isso aí. E hoje o tema é quais são as características necessárias para a pessoa se tornar um assessor de influenciador digital, né? A gente já falou muito sobre o que um assessor faz, quanto que ele ganha, como que ele ganha, mas quais são as características? Beleza, a pessoa já sabe tudo sobre assessoria, mas será que eu tenho realmente características? Será que eu tenho o jeito pra ser? As aptidões, né? As aptidões, como que eu vou descobrir isso? Vou ter que descobrir na prática? Mas será que vou gastar tempo com isso? Vou investir um tempo nisso? Será que eu consigo saber antes de entrar pra sempre se realmente é uma coisa que eu me identifico? Eu já vou falar um pouquinho mais ou menos sobre isso hoje. Total. Por que a gente escolheu esse tema, né, gente? É muito importante que as pessoas entendam que a assessoria, ela não é um trabalho dificílimo que só o Einstein consegue ter resultado. Não, ele é um trabalho que, lógico, você precisa ser um grande profissional, tem de dedicação. Dedicação, esforço, você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Que a gente fala. Então, é possível sim. Pessoas comuns, né? Eu sou uma pessoa muito comum, gente. Sou uma pessoa bem comum. Então, eu não tenho nada de muito além de ser comum, né? Então, é possível. Mas, não é pra todo mundo. Tem algumas pessoas que simplesmente não vão se sentir à vontade no meio. Simplesmente não vão conseguir gostar, sabe? Não vão... Às vezes, não vai ser pra elas, né? E é isso que eu quero que você saiba. Antes de você começar, antes de você entrar pro mundo, pra esse mundo, você vai entender... Não, ó, eu tenho essas características, então eu acho que a assessoria pode ser pra mim. Então, você vai entrar pro mercado muito mais pronto, preparado, sentindo até mais confiante, né? Pra dar esses passos. E caso você já esteja no mercado e queira, né? Entender quais são as características... Na verdade, é. Pra você que já está no mercado, é importante pra saber quais características que você tem que estão fazendo você ter esse resultado. Porque, às vezes, você tá deixando a vida me levar, a vida leva eu, e você não sabe exatamente o que você tá fazendo, quais são as suas características que estão te dando esse resultado, que estão fazendo você gostar e curtir tanto do processo. E se você descobrir, você pode potencializar esse momento, né? Ou ir até melhorar algumas partes, né? Até melhorar, talvez tenha característica, mas precisa de uma lapidada, na verdade, né? Lapidar aquilo, se dedicar um pouco mais em melhorar aquilo pra poder aumentar aí os ganhos, enfim, fazer gostar mais e decolar aí na profissão. Perfeito, exatamente isso. Então, você vai identificar o que você tem de força, o que você tem de fraqueza e lapidar isso, né? Nas suas características, naquilo que você gosta e tudo mais. A gente tá falando muito sobre, pra você saber, né? Se é pra você, e também pra você saber como melhorar, potencializar aí seus resultados no universo de assessoria. Isso. E vamos começar falando sobre isso com histórias, né? Com todas as histórias, que é a maneira mais fácil da gente conseguir entender as características de cada pessoa. E cada pessoa tem as suas características, algumas características que dominam mais, outras menos. e o que uma pessoa domina, a outra também não domina tanto, e a gente vai equilibrando por aí, né? Perfeito. Inclusive, queria saber se o pessoal gosta das histórias que eu conto. Eu tenho trazido mais histórias, porque eu vejo que lá, pelo menos no Instagram, de vez em quando, quando eu posto, vocês comentam muito quando eu posto as histórias. Então, eu pensei, eu vou contar mais histórias, não vai gostar. Então, deixa nos comentários, me conta se vocês gostam das histórias, porque daí eu trago mais. E que histórias também, né? Comente também que histórias que vocês querem ouvir. Total. Quais temas vocês querem que a gente fale aqui, que a gente se esforce para poder passar esse conteúdo para vocês aí. Total. É isso aí, tá? E a primeira história que eu queria contar é a da Carol, a Carol Influir. Grande, minha aluna do Profissão Acessor, grande parceira da The Coaches. Grande parceira nossa na The Coaches, uma grande profissional aí na assessoria. Só para o pessoal entender, a Carol é assessora de influenciadoras São Mães, principalmente, né? Do universo materno. Acho que todas as influenciadoras delas são do nicho materno, né? Sim, 100%. Aham. E um nicho que ela gosta bastante, que ela se identifica muito e tudo. Por isso que ela escolheu. É porque ela também é mãe, né? É porque ela também é mãe, então ela tem essa... E a história da Carol é muito legal, porque a Carol, ela começou assim, meio que ajudando uma amiga. Ela dava dicas, ela gostava de estar com essa amiga, de desenvolver, de ver a amiga crescer. E daí uma outra amiga também estava com o perfil de uma... da filha, que estava começando a ter alguns seguidores. Tudo muito pequenininho, mas ela ajudava também. E ela tinha o trabalho dela. E ela tinha um outro trabalho. Eu não sei se ela estava trabalhando ou se ela estava cuidando da bebezinha dela, mas era algum momento em que ela não... não trabalhava como assessora. A assessoria não era o ganha-pão dela. E daí ela começou a ajudar. Por que eu trouxe essa história da Carol? Porque ela gosta de pessoas. Ela sempre gostou de lidar com pessoas. Ela gostava de se comunicar, de trocar ideia. Sempre gostou desse dia-a-dia dinâmico, de estar com as amigas e estar com as... Né? Que no momento eram amigas, que daí depois virou um trabalho. Então a história da Carol é muito legal pra entender que ela já tinha esse gosto, essa aptidão, essa disponibilidade, né? Porque tu tem que estar disponível pra conseguir atender as pessoas, se dedicar ali àquela troca com as pessoas, né? Então a Carol sempre teve. Se eu não me engano, a Carol é formada em administração, engenharia, alguma coisa assim que é fora do universo da comunicação. Mas ela sempre teve esse lado comunicadora dela, assim, de trocar e tudo mais. e isso a gente vai falar de cada uma das características aqui pra vocês, mas já dando um spoiler, essa é uma das características importantes. A principal, eu acho, né? Uma das principais. Uma das principais. É se comunicar. É ser, né? Gostar de gente, gostar de se comunicar, de trocar ideia. Pra ela não fazer o menor sentido, tipo, passar o dia inteiro na frente de planilha, de número, de dado, né? Ela queria essa coisa da troca, né? De... Com as pessoas. E hoje a Carol, ela tem, né? Influenciadoras grandes, né? Ela assessora influenciadoras com milhões de seguidores, com influenciadoras com pouquinhos seguidores, influenciadoras super conhecidas, influenciadoras pouco conhecidas, assim, de fama, né? No offline também. Então, ela conseguiu expandir bastante. Se eu não me engano, a Carol segue assessorando 35 influenciadoras. Então, muita gente. Ela fez uma carreira sólida mesmo, né? Tu vê como um gosto, uma... É... Algo que ela sentia... Que ela se sentia à vontade em fazer, que era estar com as pessoas, se comunicar com as pessoas, se tornou um grande negócio. Hoje ela vive disso. E ela tem até uma equipe que trabalha com ela. Tem. Acho que ela tem umas duas ou três pessoas que estão trabalhando no time dela. Total. E tem uma outra história que é outra Carol, que é a Carol Martins. A Carol Martins, ela era formada em estética, né? Nada a ver. Ela ia trabalhar em estética e tudo mais. Ela já trabalhava com estética. Só que ela tava buscando algo que desse mais liberdade pra ela. Porque ela tinha que ir todo dia pra clínica. Ela trabalhava muito. Trabalhava fim de semana, porque é quando as pessoas têm folga e tudo mais. Então, ela queria muito buscar algo que ela continuasse em contato com as pessoas. Porque ela gostava de atender as pessoas na clínica, de estar em contato com as pessoas de novo. Mas que ela pudesse fazer de casa. Que ela pudesse, pelo menos, ter flexibilidade pra viajar, pra dar uma descansada durante o dia. Pra ela passar o dia inteiro em pé. o dia inteiro tendo que ir pra clínica. Trabalhava fim de semana. Então, era algo que ela queria. Ela queria um dia a dia mais dinâmico, menos monótono, menos fazendo a mesma coisa. Porque ela gostava das pessoas, mas ela não gostava do fato de não ter liberdade. Isso é uma coisa que a gente tem. Mas, às vezes, a pessoa não consegue lidar. Ela não sabe lidar com a liberdade. E a Carol tinha entendido o que queria e que estava disposta a aprender a ter liberdade. Ela não sabia também, porque ela sempre tinha trabalhado assim. E daí ela começou a estudar sobre marketing, espontaneamente, assim. Estudar. Falou, putz, acho que se eu for pro universo da comunicação, do marketing, eu vou gostar e eu vou ter mais flexibilidade, que era o que ela buscava. E daí ela me encontrou. A história da agora é muito legal também. Ela me encontrou, fez um mini curso gratuito comigo, igual tá rolando agora. Estudou um mini curso, entrou profissão assessor, se tornou minha aluna, começou a assessorar um influenciador que se chama Geruan. Geruan, ele faz mini reformas. Pequenas reformas em casa. Isso é das tintas que ela fechou o parceiro com algumas tintas. Cara, ele cobrava 3 mil reais pra fazer o publi. Ela chegou e falou, 3 mil não, 6 e 800. Porque ela aprendeu a precificar o publi. Cara, eles fechavam um monte, já de cara. Ele falou, como assim, eu cobrava 3 mil, eu posso cobrar quase 7 e fechar a mesma coisa de trabalho, até muito mais trabalho, porque ela veio pra potencializar, né? Então, olha como profissional, um assessor profissional pode realmente dar muito resultado pro influenciador ali. Daí ela começou a assessorar o Geruan, que é um perfil muito legal. Ele tinha seus poucos seguidores, tipo 20 mil seguidores no Instagram e talvez uns 100 mil seguidores no TikTok, mas um engajamento muito alto. Assim, ele com 20 mil seguidores chegou a bater um milhão de views em uma publi. Nossa. Ele tinha em média de umas 200 mil visualizações no Instagram, com 20 mil seguidores no Reels, né? Então, ela viu isso também, ela viu a qualidade do conteúdo dele. Ele tinha acabado de pedir demissão do trabalho, fazia bem pouquinho tempo. Ela viu que ele compartilhou, pedi demissão, quero viver, dar a criação de conteúdo. Você vê que era um cara que estava preparado pra se dedicar àquilo, né? Ele não ia fazer qualquer coisa. Exatamente. Só que ele ia pegar junto com ela e fazer o negócio acontecer. Exatamente. E daí a Carol começou a assessorar o Geruan, maravilhoso, super legal o trabalho que eles fazem juntos. E ela também, ela tinha estudado um pouquinho sobre marketing, mas logo, realmente se dedicou a estudar sobre assessoria, se tornou uma assessora. e usou desse desejo que ela tinha por liberdade, por flexibilidade no dia a dia e essa aptidão que ela tinha de se comunicar, de gostar de pessoas, de fazer um bom atendimento ali na clínica que ela trabalhava. Juntou essas duas coisas, né? E daí, foi isso que aconteceu. Ela arrasou hoje em dia. Boa. E a gente tem mais uma, né? Hugo. Isso, temos mais uma história. O Hugo tem uma história muito legal, porque o Hugo, ele trabalhava, ele ganhava, eu não sei, 150, 200 reais por mês pra trabalhar cuidando das redes sociais de uma pessoa da família dele. E, tudo bem, era um bico, ele tava na escola. Inclusive, ele se formou na escola no ano passado. Nossa, ele é bem novinho. É, ele tem 18 anos. Ele vai fazer 19 agora, eu acho. Então, quando ele tava fazendo isso, era um dinheirinho extra que ele ganhava. Só que ele tava pra se formar na escola, ele precisava ganhar mais dinheiro, ele precisava de um emprego mesmo e tudo mais. E daí, ele descobriu a assessoria de influenciadores por conta de um amigo. Começou a assessorar. Daí, qual foi o motivo que ele decidiu começar a assessorar? Porque ele ganhava muito pouco como social media. Então, ele queria algo que desse bem mais dinheiro pra ele. Ele precisava de um dinheiro maior. Então, outra coisa que o assessor precisa, que é uma característica, é ambição, né? Normalmente, quem tem a intenção, quer ganhar mais dinheiro, gosta de ter... Todo mundo gosta de dinheiro, né, gente? Óbvio, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Quando eu falo isso, parece até meio tolo. Mas a verdade é que tem algumas pessoas que estão dispostas a fazer, abdicar de algumas coisas por ganhar melhor e outras não tanto. Então, algumas pessoas preferem mesmo ganhar 3 mil reais por mês num CLT e tal. E tá feliz ali. E tá feliz e não precisa ter muita perspectiva de crescimento, porque já tá bom, do que arriscar ir pra um outro lugar, que ela vai ganhar dois, mas que ela pode ganhar seis daqui a seis meses. Sim. Então, essa pessoa que prefere ganhar dois pra depois ganhar seis é o perfil do assessor. E é o Hugo. O Hugo é esse cara. Ele falou, cara, tô ganhando muito pouco como social media. É uma estabilidade? É um dinheirinho? Pra mim, é. mas eu preciso ter mais perspectiva. E daí, ele olhou pra isso. Ele também sempre gostou de se comunicar e ele não gostava tanto do papel de social media, porque era muito técnico, assim, entre aspas, que é muito na frente do computador, criando design, criando post, muito mais mecânico ali do que de trocar ideia com as pessoas, de se comunicar com as pessoas, né? Que é o caso da assessoria. Então, ele olhava e falava, putz, precisava de alguma coisa um pouco mais dinâmica no dia a dia, que eu trocasse mais ideia com as pessoas que me desse grana. Esse era o perfil do Google. Já tô dando vários spoilers das características aqui. Vão fisgando vocês. E daí, ele, vamos, a história do Google é essa. Tava começando a assessorar alguns tiktokers. E daí ele falou, cara, olha só, essa área é muito legal. Vamos trabalhar junto. Segue essa menina, que ela vai te ajudar. Era eu. E daí, ele começou a me seguir e começou a assessorar alguns tiktokers. Só que só com conteúdo gratuito, ele não participou de nenhum curso meu, nem curso gratuito, nem profissão assessor, ele começou a assessorar os tiktokers. E aí, ele ficou cinco meses patinando. Cinco meses sem conseguir fechar publicidade, fechar 500 pila, 600 pila. Até já era uma graninha maior pra ele, mas não trazia aquela estabilidade de dinheiro que ele tava precisando. Daí, ele falou assim, não, agora chegou a hora, eu preciso estudar com a Maria de verdade. Não ficar pegando informação pingada, assim. Daí, chegou uma hora que o Hugo falou, pronto, agora chegou a hora, eu tenho que parar de estudar pingado com a Maria, com vários conteúdos aleatórios. E me dedicar, de fato, a isso. com vários conteúdos aleatórios gratuitos que eu pego e me dedicar, de fato. E daí, ele faz mini curso gratuito, entra na profissão assessor e descobre que ele não tava assessorando os influenciadores certos. Ele tava com perfis que não estão, que a gente brinca, que não estão nos critérios da Maria. Não passavam, não eram aprovados pelos critérios da Maria, né? E se você quer aprender esses critérios, vai estar tudo explicadinho lá no Vida nos Bastidores, que é o mini curso gratuito, tá, gente? Clica aqui na descrição e vai lá no nosso site. Então, ele aprendeu, demitiu os influenciadores, contratou novos influenciadores e aí começou a ter os resultados que a gente conhece. Então, no primeiro mês já fechou 10 mil em público, não tinha conseguido fechar em seis meses. No segundo mês, não sei quantos mil. No terceiro ou quarto mês dele como assessor, 81 mil reais só em um mês em publicidade. Sabe o que eu acho bacana? É que os resultados são muito rápidos, né? A galera tem resultado muito rápido, assim, dois, três, quatro, até menos. No primeiro mês já tem resultado. Isso, eu brinco e falo, uma das poucas coisas que a gente tem certeza é que todo mundo que conseguiu não desistiu, né? Então, isso é uma coisa, porque muita gente desiste. Muita gente desiste por quê? Porque não consegue ou não pode, às vezes, ok, mas muita gente não consegue ficar um mês ouvindo não. Não consegue, fere o ego, fere a autoestima, faz a pessoa ficar louca, ouvindo não, não quero fechar público com seu influenciador, sabe? E é o que acontece, esses caras ouviram não um tempão. E até uma característica que não tem aqui anotado pra gente falar, mas é legal, é ter paciência também. É, ser resiliente. Eu ouvi não e entender que é só uma etapa. E os meus alunos falam, acho tão bonitinho, posso usar até mais essa frase, eles falam, cara, confia no processo. A Maria falou, confia no processo. Tipo, não fica, e quem desiste no primeiro mês eu fico muito indignada. Não, cara, tu não começou ainda, a vida nem é a vida ainda, o que que tu sabe fazer em um mês? O que que tu aprende a fazer do zero um esporte? Ah, vou jogar futebol. No primeiro mês tu tá o Neymar. Ah, não, é impossível. Então tu tem que dar tempo ao tempo. E mesmo assim, é rápido, é isso que tu falou. É rápido. Nossa, em quatro meses ele tava ganhando 16 mil. Lógico que ele é um case, ele é um sucesso, não é todo mundo que tá assim. Mas sim, em quatro meses todo mundo que se dedica já está ganhando dinheiro. Eu falo por mim também, assim, eu há cinco anos atrás quando eu comecei, o tanto que eu sei hoje, sabe? Eu fico pensando, meu Deus, tipo, tem coisas que eu faço muito no automático, mas lá atrás eu, nossa, deu uma penadinha ali no começo pra pegar, porque é como tu falou, é uma coisa nova, né? Tipo, eu sou muito gênio pra pegar assim, tipo, e conseguir fazer o negócio acontecer rapidamente, né? Mesmo assim é muito rápido, como tu falou. Mesmo assim é muito rápido. Qual a outra área, né, que a gente vê um resultado tão rápido? É uma... Não dá pra não me concentrar, já não tá esferrando, acho muito engraçado. Não tem como. Mas é isso, é rápido, só tem que ter resiliência, paciência, uma paciência que eu diria que é uma paciência mínima, uma resiliência mínima, que é, você vai ouvir não, sim, no começo, das marcas e tal, só que daí você vai plantar pra colher depois. Até porque quando chegar, quando começar a colocar a mão na massa, tu já vai vir com o caminho das pedras meio que quase pronto ali, Tu já vai estar com os influenciadores corretos, já vai estar fazendo, é, já vai estar fazendo as etapas corretas, então o não não vai ser, não vai ser tão dolorido assim, pô, sabe o que tu tá fazendo correto, né, e tu não vai receber tanto não, pô, o tio vai estar fazendo a coisa correta. Exatamente. É isso, o Hugo é a prova disso, né, de que se você começar da forma certa, você vai ter resultados mais rápidos ainda. Ele começou da forma errada, né, ele não tinha a informação, tudo certo, tudo bem, e ele ficou cinco meses penando, né, e daí quando ele entendeu, estudou, ele conseguiu ter resultado mais rápido. É normal, é normal, quanto mais a gente se informa, estuda, a gente vai conseguindo ter uma facilidade maior em ter resultado. Qual característica que tu acha que tu não tinha quando tu começou e tu desenvolveu com o tempo? Gestão de pessoas. Tipo, eu acho que eu sempre fui boa com pessoas, que é isso que a gente tá falando, tem que ser bom com pessoas, tem que gostar de pessoas, sempre fui uma ótima comunicadora, isso sempre foi nato meu, só que eu não sabia lidar com as pessoas, tipo, ter esse tato de, tipo, dar um feedback, de olhar... De tirar o melhor dela. De entender qual que... no que que ela é melhor, e fazer com que ela use mais aquilo que ela tem de melhor... Saber se comunicar com ela de um jeito que ela entenda e consiga desenvolver... Isso foi a primeira coisa que me veio na cabeça, eu não sabia fazer isso de forma alguma, fui aprendendo e ainda tô aprendendo muito. E qual é a característica que tu acha que precisa aprender mais ainda? Que tu ainda não tem tanto desenvolvido e que tu ainda precisa dar uma dedicada um pouquinho melhor? Ah, eu acho que gestão de pessoas... Também? A gestão de pessoas eu acho que é um... é uma... é um eterno aprendizado, né? A gente vai cada vez aprendendo melhor, porque cada ser humano é um ser humano. Então, cada vez que vem um novo influenciador ou que vem um novo colaborador, vem novas características, porque são novas pessoas e daí novos aprendizados. Então, com certeza, ainda preciso melhorar muito. E eu acho que... A gente tem que sempre melhorar projetos, ideias, acho que isso é constante, né? Prospecção, forma de abordar as marcas, isso é constante. E pra pessoa se desenvolver nessas características, ela tem que fazer alguns cursos? o que que tu acha que... Qual o caminho que ela tem que fazer? Por exemplo, gestão de pessoas, que é o teu. O que que tu faz hoje em dia pra desenvolver esse teu... Essa tua falta... Não falta de habilidade, essa menor habilidade nisso. Eu... Assim, pra quem tá começando, não tem que fazer nada disso. Nada. Só começa a trabalhar, encontra o primeiro influenciador e vai aprendendo, né? Vai aprendendo com a mão na massa. Cara, eu faço cursos, sabe? Porque eu adoro estudar. Eu faço um monte de cursos. Se eu puder, eu falo sexta-feira, sexta-feira e domingo eu tô em curso agora de novo. Adoro. Acho genial tu aprender com as pessoas que já fizeram o que tu sonha em fazer, sabe? Mas eu acredito muito em aprender na prática, sabe? Não adianta fazer um trilhão de cursos de gestão de pessoas se eu não tiver uma equipe pra gerir. Se eu não tiver lá na tua frente conversando, na frente das meninas conversando, trocando, aprendendo. Então, acredito muito em aprender na prática. Por isso que eu sempre digo, quer começar a assessorar? Vai pra campo. E equipe pra gerir, não só funcionários, equipe pra gerir também os influenciadores. É uma equipe que você tá tendo que gerir ali, né? Eles não são teu funcionário, você não tem nenhum vínculo empregatício com elas ali, mas você tem que saber lidar com elas, saber dar feedback, saber auxiliar em alguns momentos. Então, é isso, né? O gestão de equipe, não só equipe funcionário, e sim equipe as pessoas que estão trabalhando contigo. Total. Né? Total. É porque quando você lida com o influenciador, tá lendo com a pessoa, tá gerindo aquela pessoa também, né? E não, muitas vezes não é fácil não, gente, tem que cuidar. Certo. Então, vamos fazer um bate-bola aqui de todas as características que tu citou, que tu acha que são as mais importantes, e falar um pouquinho sobre cada uma delas. Perfeito. Tá? Primeiro, é gostar de pessoas. Sim, que é aquela coisa que a gente falou muito, né, John? Que é, se você optar, daí vamos lá pros cinco pontos, tá, gente? Que são cinco características que a gente vai falar. Se você quiser sim pra todas, com certeza a assessoria pra você pode ir tranquila. Se você disser não pra todas, a assessoria não é pra você, vai procurar outra área, porque daí não vai dar certo. Se você disser sim pra duas ou três, talvez as outras você possa aprender, tá? Então, claro que nenhuma dessas, não, foram todas essas características que eu e o John havíamos prontos também de fábrica. Não, jamais, a gente sempre vai aprendendo, né, gente? E a primeira delas é isso, gostar de pessoas. Eu nunca teria escolhido uma carreira de ficar na frente do computador, né? Uma carreira que a gente fica muito, né? Tudo bem a gente ficar, mas a gente tá sempre trocando com outras pessoas. Mesmo que a gente esteja na frente do computador, a gente tá se comunicando, falando com o cliente, falando com o influenciador, falando com a equipe, falando com gente. Então, lidar com pessoas, gostar de pessoas, gostar de se comunicar, mais do que, né, se você optar, sempre optar, né? Se o Jonathan pudesse escolher, aí eu prefiro ficar com planilha, com números e planilhas o dia todo, ou ficar com pessoas o dia todo, eu e tu provavelmente vamos responder que a gente quer ficar com pessoas, a gente prefere. Então, faz essa pergunta, se pergunta isso. Essa resposta, ela é bem importante. Boa. Segundo, proatividade, envolvimento, vontade de fazer acontecer. É, isso é uma característica que a gente pode aprender, né? Tipo, é algo, às vezes, se você trabalha hoje em uma equipe, uma empresa, que não te dá muito espaço, não te deixa se envolver, não deixa você colocar projetos que você quer no ar, não te limita mesmo, né? Não te deixa ser proativo. Então, talvez você ainda não, o povo ainda não tenha conseguido saber, será que eu sou, será que não sou? Estou aqui dentro dessa caixinha. Então, é algo que a gente aprende, que a gente vai ver na hora do vamos ver. Mas, é isso, a gente precisa fazer pela gente. A gente precisa ter vontade de fazer acontecer, a gente precisa ser proativo, envolvido, dedicado, atencioso, acho que essas palavras são complementares ali, porque não teremos chefe. Sim. Se não teremos chefe, teremos que nos autogerenciar. E pra isso, a gente precisa ter, né, um mínimo de espontaneidade na hora de fazer aquela determinada tarefa, um projeto, entrar em contato com marca e tudo mais. Aqui não tem, mas também outra coisa que eu acho interessante é a organização também, né? Porque, pra organizar o seu tempo, que é isso que tu falou, né? A pessoa gerir o seu próprio tempo, ser o seu próprio chefe, ela precisa ser uma pessoa organizada no seu limite de organização, né? Esse é um outro ponto que eu acho que isso eu preciso melhorar, tá vendo? Perguntou o que eu preciso melhorar. Organização. Até hoje, eu não sou uma pessoa super organizada, eu não sou, eu sou bagunceira. Eu sou bagunceira na minha vida pessoal, com roupa, com cama, com essas coisas assim da vida, sou bagunceira e eu sou bagunçada no meu ambiente de trabalho. Minha mesa é bagunçada, minha agenda é bagunçada, minhas anotações são bagunçadas. É uma coisa que eu tenho dificuldade, sabe? Só que eu crio, e daí outra coisa, você vai ter que aprender a ser mais organizado, né? No universo da assessoria. Só que uma coisa que eu faço é, eu tenho rotina, sabe? Então, dentro da minha rotina, eu tenho uma organização, que pra maioria das pessoas provavelmente vai ser uma grande zona. Mas é a minha organização, é a minha rotina. Então, é, a gente precisa ter organização. Mas tudo bem, se for uma rotina, tudo bem se essa rotina, é a minha organização, entendeu? Funcionar pra você. É isso. Total. Aí eu botei aqui como, tem aqui como ambicioso, aptidão do risco. Aptidão por risco. Por que que eu digo isso, né? O uso é importante, porque se você for uma pessoa que fica satisfeito, que é aquele exemplo que a gente deu antes, né? Que era o caso do Hugo. O Hugo, ele não tava, ele preferia dar dois passos pra trás e ganhar um pouco menos, pra ter a possibilidade de ganhar mais lá na frente, depois de seis meses, depois de um ano. Eu sempre fui assim. Eu gosto da possibilidade de não, de nunca ter um teto. Não tem limite pro quanto a gente pode ganhar de dinheiro. Essa ambição de querer mais. E essa aptidão pelo risco, que é uma coisa que eu coloco com aspas, é algo que, é isso, eu já tenho essa disponibilidade. Pra mim, tipo, ok, eu ter esse friozinho na barriga e saber que, tipo, tem meses que eu vou ganhar mais, tem meses que eu vou ganhar menos, mas tem vezes que eu vou ganhar muito mais. Então, essa pessoa que já tem, que, tipo, é gostosinho pensar, tipo, caraca, eu posso ganhar muito dinheiro. E tudo bem se eu tiver um mês ou outro um pouco menos bom, vamos dizer que é menos bom, pode ser ruim mesmo. Porque eu gosto, eu quero poder ter essa possibilidade de ganhar melhor, né? E a pessoa acredita naquilo que ela faz, né? Porque a partir do momento que a pessoa acredita naquilo que ela faz, enxerga que aquilo ali tem, é um mercado, que é um mercado que dá muito dinheiro, ela vai saber que é o momento ali que não tá tão bom, mas que vai melhorar, né? Tu também tem essa aptidão pelo risco, assim. Sempre quando a gente conversa sobre as tuas remunerações, tem a possibilidade de ganhar um fixo maior ou uma comissão maior. Porque o John também ganha comissão, né, gente? Ou uma comissão maior. Tu sempre quer a comissão maior, porque é a tua possibilidade de ganhar mais dinheiro. Tipo, tudo bem, eu posso ganhar 10 mil, sei lá, mas, puta, se eu tiver a comissão, eu posso ganhar 15. Não é certo, mas eu posso. Sei lá, né? Então, esse gostosinho, assim, né? Essa coisa, tipo, essa chama que acende na gente que é gostoso. É um impulsionamento, né? Pra gente querer fazer mais, né? Também. Porque a partir do momento que a gente limita ali o nosso salário também, a gente fica só naquela ali. Vai chegar uma hora que vai parecer que a gente é funcionário público, onde a gente estagna. Então, né? A partir do momento que a gente tem essa possibilidade de estar sempre aumentando, a gente vai se esforçar cada vez mais pra aumentar cada vez mais. Mas isso é perfil também, sabe? Tem gente que pensa assim, não é que eu vou ficar me esforçando eternamente? Não, cansada. Tô cansada. Não quero. E tá tudo bem também. Exato. É perfil. É disso que a gente tá falando. São características das pessoas. Lógico que a gente, às vezes, precisa se colocar à prova. Ah, putz, fiz. Fui aqui pra esse trabalho que é um pouco mais instável. Mas esse é o meu limite e não consigo mais do que isso. Ou não. Fui, gostei, fui, não gostei. Se possibilitar. Existe essa palavra? Se deixar disponível para, né? É isso. Gostar de liberdade. Isso. Liberdade é aquela palavra supersedutora. Ah, todo mundo gosta de liberdade, né? Quem não gosta de liberdade? Ah, imagina, liberdade. Poder fazer meus horários, poder sair para ir para o shopping, para a praia, almoçar com meu pai na segunda-feira ao meio-dia. Claro que eu gosto. Só que isso é só a parte boa da liberdade. Porque a parte ruim, entre aspas, da liberdade é você por você. Você faz os seus horários, você coordena o seu tempo, você tem que ser envolvido, né? Proativo, fazer os seus projetos. Não vai ter quem faça para você. Isso é o lado ruim para algumas pessoas de ter a liberdade. Para mim é um lado maravilhoso, mas para algumas pessoas vai ser um lado ruim. Então é olhar para esse... Para que não é só mil maravilhas, né? Tem gente que não pode, que não quer, que não gosta, que a parte do não pode é que simplesmente não tem como ter essa vida como uma liberdade, sabe? Não dá para ela. O que eu queria dizer sobre liberdade é ter a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, né? Eu, antes da pandemia, sempre trabalhei em escritório. Nunca trabalhei home office, nunca trabalhei de casa, sempre trabalhei em escritório. E na minha cabeça, eu nunca imaginei na minha vida o que eu conseguia render em casa. Sim. Porque eu sempre tive déficit de atenção. Então, cara, a gente tem em casa vai passar um passarinho na rua e eu vou ficar olhando passarinho e eu trabalho quando eu vejo todo o dia inteiro lá. Então, eu nunca imaginei que eu ia conseguir render. E com a pandemia, eu fui obrigado a me adaptar, né? E hoje em dia eu não consigo mais me ver trabalhando em escritório. Para mim, eu já começo a dar ansiedade, saber que eu tenho que... Por ligamento. Saber que eu vou ter que trabalhar numa empresa ou em algum lugar que eu vou trabalhar todo dia com o horário certinho, ter que me dedicar, ter que sair de casa, ir para o escritório. Então, é adaptação também, né? Às vezes a gente... Acha que não pode, né? Que não consegue. Mas com o tempo a gente vai vendo que é até melhor. Então, na verdade, a gente vai criando rotina, que é aquilo que você falou no começo, né? São rotinas que a gente vai criando e vai se adaptando e vai ver o que muitas vezes é melhor para a gente. Muitas vezes não. Muitas vezes eu podia ver que não, realmente não serve para mim. Eu gosto de escritório e está tudo bem também. Tudo certo. E às vezes até acontece... Não sei quem me falou isso, se foi algum colega, alguma aluna. Mas às vezes acontece, tipo, querer... Ah, tem algumas alunas já falaram, lembrei agora dos exemplos, que gostam de sair de vez em quando. Elas saem, vão... Um café. Num café. Às vezes vão para um co-working, às vezes vão para algum lugar, porque gostam de sair de vez em quando para trocar de ambiente. Eu não tenho essa necessidade. Eu gosto de trabalhar em casa, na minha casa, todos os dias, sabe? Mas tem gente que tem. E daí pode. Não tem problema, né? Ou é ótimo. Eu, na época da pandemia... Quando estava no finalzinho da pandemia já, a gente estava liberado o pessoal sair, tinha uns momentos que eu estava tão estressado ali com aquela... Closura. Do dia a dia, porque eu saia no meio da tarde e ia correr. Não, eu precisava dar uma corrida para poder soltar uma energia e depois eu volto. Ou eu levava o celular e trabalhava pelo celular, né? Que tem essa possibilidade também, né? Claro que o computador é muito melhor, mas tem essa possibilidade de estar com o celular e estar trabalhando. Então eu ia lá, corria, ficava lá meditando um pouco e trabalhava pelo celular. Então também tem isso, né? De poder... Eu faço hoje o beat tênis no meio do dia, né? Faço tipo 11 da manhã, às vezes 10 da manhã, às vezes meio dia. E é ótimo. Às vezes trabalhando tem mais tarde depois, né? E é muito bom, é muito mais... Eu me sinto... Isso, cada um vai fazendo sua rotina, sua coisa. Me sinto muito mais produtiva. Porque eu gosto do beat tênis, eu gosto do esporte. Tem a questão da endorfina, da adrenalina, do coisa. Que faz eu me sentir mais disposta mesmo. Mas quebra a minha rotina. É tipo, eu tô aqui trabalhando, agora eu vou lá um pouquinho, tomo meu banho, volto, trabalho mais um pouco. Então eu sinto que é arejamente, sabe? Isso é uma coisa que me faz bem. Então cada um vai descobrindo. Tem gente que vai querer trabalhar no café, tem gente que vai querer reunir às vezes, sei lá, um grupo de amigas pra trabalhar junto, né? A Marina, minha amiga, sempre me convida. Fala, vem trabalhar comigo com a Mariana, que é a chefe dela. Elas ficam no apartamento da Marina trabalhando, minha amiga. Então elas gostam de se juntar e trabalhar de vez em quando em casa, com as amigas. Então é isso, cada um vai encontrando. Isso é muito gostoso, né? É de você ir descobrindo o seu dia a dia, assim, de trabalho ideal. Isso. Aqui, dia a dia dinâmico, que eu acho que é a mesma coisa, né? Entra nessa mesma... Entra, na verdade, um pouquinho nessa coisa da liberdade. Mas se você é muito metódico, o que eu queria falar nesse momento, nesse tópico era, se você é muito metódico, né? Tipo, porque tem gente que realmente é prazeroso ter aquela coisa super organizada, saber exatamente o que tu vai fazer no dia. Super organizado. Puta, não vai ser assim. Né? A nossa área não é assim. A nossa área, cada dia acontece uma coisa, você não sabe que vai surgir uma campanha, um job, tem dia que você vai viajar, tem dia que você vai ficar, tem dia que você vai pra uma campanha, tem dia que você vai fazer um monte de reunião, tem dia que você vai fazer nenhuma reunião. Às vezes surge, no meio do dia oportunidades e coisas que você não controla. Eu adoro essas surpresas, eu adoro não saber muito bem o que vai acontecer amanhã, pode ser que tenha uma coisa maravilhosa me aguardando, mas tem gente que não lida bem com esse dinamismo, com essa falta de controle ali do dia a dia. Então, se você gosta do dia a dia dinâmico, gosta dessa coisa de não saber, às vezes, muito bem o que vai acontecer, de acontecer coisas diferentes, com certeza essa história é pra você, né? Nossa, é muito legal isso, eu acho isso muito bom. Mas tem gente que não vai saber lidar. E por último, mas não menos importante, é da área de comunicação. É, esse eu só coloquei como bônus aqui, né gente? Vocês viram vários exemplos aqui, o Hugo era da área da comunicação, social media e tal, a Carol não era, a Carol, assessora de mães, não era, a Carol Martins também não era, era da estética. Então, independente da sua área, é possível você ingressar na assessoria de influenciadores. Mas, se você for da comunicação, você vai ter uma base mais sólida e pra começar, vai começar com mais facilidade, com mais rapidez e tudo mais, tá? Acho que tem uma outra que toda hora eu tô encontrando uma aquela, outra também que é legal, é entender um pouquinho sobre influencer marketing, né? Não entender, mas acompanhar um pouco, entender como é que funciona. Gostar de influenciador, de consumir influenciador, e tal. Porque tu começar do zero, trabalhar com uma coisa que tu nunca ouviu falar na vida, não sabe nem como é que funciona o mecanismo, sabe? É mais difícil ainda, né? Não seja impossível, mas é mais difícil. Então, acho que é uma outra característica, é gostar do mercado de influencer marketing, né? Gostar de influenciador, isso é muito legal mesmo. Vamos fazer um recap? Vamos lá. Primeiro, gostar de pessoas. Sim. Aí, ser proativo, envolvido, vontade de fazer acontecer. Ser ambicioso e ter aptidão ao risco. Gostar de liberdade, dia a dia dinâmico e área de comunicação. Área da comunicação. E as outras máscaras que a gente foi acrescentando no começo, né? E a gente foi acrescentando e falando várias coisas super legais, tá? E agora, a atividade do dia. A atividade do dia é entender se você, né? Primeiro, anotar cada uma dessas características, dizer sim ou não pra cada uma delas e ver se a assessoria é pra você. Aqui você vai sair com a conclusão de quero testar, não quero testar, vida que segue. E se você é da área, entenda todos esses pontos, veja se você tá com algum desses pontos que precisa de melhoria, que precisa que você adapte a alguma coisa ou que você potencialize ainda mais algo que você já é muito bom. Você é muito bom com as pessoas, você fala, putz, é por isso que eu gosto do tendertário, eu sou muito bom com as pessoas. Então, vou ainda ser melhor, vou estudar mais, vou aprender mais sobre. Escolhe aí um tópico pra você potencializar seus resultados. Fechou? É isso. Então, tá bom, minha gente. obrigada por terem ouvido a gente até aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e a gente se encontra no próximo episódio. Até quinta-feira que vem, quinta-feira que vem tem mais episódio. Valeu? Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.